Como é que é Malvinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos ao Assassino Mais Temido de Sempre. Bem-vindos, agora obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm deixado nesta série. Tenho-me divertido imenso, vocês também se têm divertido e já estamos quase a limpar os alvos todos. Só que, como prometido, eu disse-vos que queria trazer um alvo diferente. Um alvo que vai saindo ali, teoricamente, ok? Pelos produtores. E estamos a falar de um alvo ilusivo, o imortal. É atrás dele que nós vamos andar. Andar atrás. Bom, vê se o Rickzão o consegue matar. Mas antes disso, o que é que o Rickzão quer? Que tu, lá em baixo, deixe o teu likezão. Confirma, por favor, se estás subscrito. Se tens a se calhar que acompanhas diariamente os vídeos do Rick, vens à procura do canal e nem sequer estás subscrito. E aproveita, ao lado, tens um sininho, carrega. Porquê? Porque tu estás sempre a dizer, Rick, onde é que está o teu vídeo desta hora? Rick, onde é que está o teu vídeo das 18? Rick, hoje não lançaste vídeo. Se ativares aquele sininho que está lá em baixo, vais receber notificações no teu telemóvel. A dizer, Rick, o que é que faz isso? Acabou de lançar um vídeo. Bora? Bom, vocês acusam, basicamente, é o Mark Faba que nós temos que eliminar. Vamos ter que eliminá-lo usando qualquer método. E eu posso vestir qualquer disfarce para o eliminar. Mark Faba, vulgo o imortal, é perito a explosivos e matador de aluguel. E tem uma queda por espetáculos violentos teatrais. Um escrado ex-agente do M.I.F.I., Faba criou uma metodologia única de pânico e choque, inspirado igualmente em atos terroristas e arte performática. Faz de tudo para eliminar os seus alvos com o maior estradalhasse possível. Aos 10 anos de idade, Mark Faba testemunhou a força e o espetáculo do terrorismo em primeira mão, quando sobreviveu ao tentado do IRA em Londres. Traumatizado, o menino se isolou na sociedade e passou a viver no perão de casa dos pais, fora do horário escolar, morgulhava no mundo dos eletrónicos e hacks. Aos 18 anos, já estava completamente apastado pela extravagância da cena hacker dos anos 80, mas depois de uma série de ataques contra o governo, Faba foi preso e não teve muita escolha. Ou perfeiçoava as suas habilidades, ajudando o serviço secreto, ou trabalhava para a coroa e seu país ou apodreceria na cadeia. No M.I.F.I., Faba se tornou um atirador de elite, perito em demolições, aprendeu técnicas de espionagem e dedicou anos de trabalho e projetos de vigilância governamental com foco em jornalistas políticos, grandes empresários e na alta sociedade. Por fim, o trabalho corroeu o seu senso de decência e humanidade e os conceitos de certo e errado se dissolveram. Durante a instalação de câmara de espionagem numa suíte do hotel, ocupada por um diplomata estrangeiro, Faba foi descoberto. Houve uma briga e Faba acabou matando o alvo. Ele tentou eliminar as provas do crime, mas peritos forenses do M.I.F.I.E. logo suspeitaram que havia sido um assassinato. À medida que as provas iam surgindo, Faba sentiu a situação apertando. No desespero, apelou para os seus antigos contactos hackers. Com a ajuda deles, desapareceu da face da terra. Pouco depois, foi dado com humor de suicídio. Zés, tínhamos aqui muito que ler e nunca mais acabávamos. Sabemos que estamos aqui perante um perito, um gajo que pertenceu ao M.I.F.I.E. e um gajo que vai ser completamente lixado. Darmos a volta. Bom, em termos de fato, vou com... Deixa-me ver. Vou com um fato de Cowboy. Faz conta que somos um magnata. Porquê que não? Vamos levar, em termos de arma, a cromadazinha. Vou levar moedas. Vou, sim senhor. O que é que eu poderia levar mais? Gazua. Vou levar moedas e vou levar... Deixa-me ver. O cabo de fibra para estrangulamento. E posso colocar um item de contrabando. Posso colocar um na carrinha lá de baixo, que eu sei onde é que é. Dos locais. Deixa-me ver o que é que eu posso fazer. Uma gazua, por exemplo. Ok. Vamos colocar lá uma gazua. Bora. Vamos jogar. Vamos arrancar. E vamos tentar perceber como é que a correção vai dar a volta. Ah, temos que ver a cutscene, claro. Bom dia, 47. O seu objetivo é Mark Faber, também conhecido como The Undying. A disgraced former MI5 operative, currently working as a freelance assassin, Faber has been confirmed killed by ICA agents more than a dozen times. On every occasion, he has managed to come back from the dead. We have confirmation that Faber has a meeting in the Miami Bayside Center to review details on a new target. An informant at the site has provided us with reliable intel on Faber's expected movement around the center. This information has revealed several viable approaches. As you know, our inside man is meeting with the target. Acquire the right disguise and he'll get you inside the heart of the building. Up close and personal is risky, but favors the clean kill. Alternately, I'll have to enter basically in the middle of that building. The race tower is a perfect vantage point, but access is restricted. Race security is high. Get through the locked door and time you'll shot perfectly. Ah, isto é bacana, se conseguirmos ir à cena da corrida. Accesse o segundo floor usando o elevador shaft. Move unseen inside the weapons. Ai, às vezes isto é muita merda, meu. E aí, as vezes isto é muita merda, meu. Act once an opportunity presents itself or rig the room to your advantage and leave unseen. Be mindful, however. The repercussions of being exposed here would be severe. I'm confident even more opportunities will reveal themselves once you arrive on site. 47, to be entirely honest, this one's a bit of an embarrassment. Please, make sure he doesn't come back again. Oh, Zez, eu vou tentar, mas tipo, ela passou bem de dicas, meu. Como é que eu consigo decorar? You cannot replay, lá está. Foi isso que eu vos disse. Só morres uma vez. Se morres uma vez, acabou para ti. Não podes fazer replay, não podes nada. A tentativa é apenas uma vez. Eu vou tentar. Vai ser a minha primeira tentativa. Zez, prometo que vou dar-me o melhor. Não sei se leve mais alguma coisa senão, mas olha, vamos assim que se lixe. Este contrato é um alvo ilusivo. Quando jogar um alvo ilusivo, as seguintes regras se indicam. Deve iniciar o contrato antes da contagem regressiva terminar. Se morrer, não poderá tentar o contrato novamente. Depois de completar o contrato com êxito, não poderá tentar o contrato novamente. Não sei, Zez. Uma vez que iniciar completamente os objetivos, você não pode reiniciar o contrato. Não poderá salvar o seu jogo. E o briefing do contrato poderá conter condições adicionais de fracasso. Zez, nem dificuldade a gente escolhe, Zez. Eu acho que vou meter o pé na poça, mas ok. Vai ser o meu primeiro contrato. Vamos ver o que é que vai dar. My God. Zez, eu sei que aquela cena do alvo, ir lá à cena do controle de prova, parece-me bem. O grande problema é como é que tu vais entrar lá. Zez, isto pode ser um episódio que poderá demorar uma hora, uma hora e meia. Será? Como pode ser uma cena que eu agora entro, disparo para o candeeiro, o candeeiro cai em cima do gajo, o gajo morre. Vamos ver o que é que vai dar. Vai dar uma raca de certeza. De certeza eu que eu não vou conseguir fazer isto. Tu já estás a te mandar a toalha ao chão, não é, Henrique? O gajo está aonde mesmo? Ah, o gajo nem fica marcado. Dave Reddy, nosso informante, está esperando por você na área de recepção. Se você quiser, ele pode te levar a uma reunião onde o Fable estará em atendimento. O que você faz de repente, é para você. Ai, o gajo nem está marcado. Ai, vais-te melhor aqui então, Henrique. Deixa-te andar então. Anda aqui no meio da água. Bom, bora, vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Zez, o gajo nem está marcado. A gente vai ter que se cruzar com ele. Bom, acho que a melhor ideia será seguir as provas. E ter com o nosso agente infiltrado, que nos vai dizer aqui, que nos vai dizer onde é que está a ser a reunião. Ah, é? Bora. Você tem que ser Dave Reddy. Ah, sim. Você é o que eu esperava. O especial guest. Eu sou. Ok. Então, como eu disse aos seus superiores, eu posso te levar dentro da reunião, mas é isso. O que você faz de lá é a você. Entende? O que você faz de lá é o que eu gosto. Ok. Mas, uh, você não pode ir em vestir assim. Não? Você vai precisar de parecer como um engenheiro, ou um dos caras de lab, ou um guarda, eu acho. Eu vou trabalhar algo. Bom. Eu vou esperar para você. O ICA tem um negócio com Dave Reddy, um dos dois meninos que o seu objetivo veio para Miami para se encontrar. Reddy se deu em um problema com o cartel Moreno, e o ICA tem prometido de se acelerar para ele, se ele nos ajuda a nos aproximar de Mark Faber. O que você precisa de um fato? Bom, temos aqui uma dica para conseguir aqui um fato neste gajo. Será? Acho que não, Zez. Acho que não era para o matar. Será que era? Ou era? Era, era. E agora onde é que eu refundo? Vou deixá-lo aqui só? Ah, cheio. Não é muito boa a ideia deixá-lo aqui, não é? Ah, posso pô-lo ali, ok? Bora. Bom, te convém ler as coisas antes de começar a matar a gente. Não estou a matar, ok? Estou a desmaiar. Não é a desmaiar que se diz. Bora. Já estamos como engenheiro. Já estamos como engenheiro. Estou pronto. Como é que é isso? Onde você encontrou isso? Não, não, não. Não quero saber. Vamos ver o que é que isto vai dar. Zez, a gente segue pistas até ao local. Pois para o matar tem que ser na nossa mão, ok? Isto são cenas que estão combinadas por parte da nossa agência. Pinhamos um gajo infiltrado cá dentro. Isto é bom hoje, senhor. Então, este negócio está fechado quando entramos a sala, ok? Sim, eu vou te dar, isso é tudo. Outros pessoas vão se cuidar dos meus problemas. Não se preocupe, nós vamos cumprir o nosso fim do contrário. Sim. Ah, ah, você sabe? Eu não sei o que eu estava pensando, honestamente. Estar envolvido com as pessoas que não estão indo, é um estúpido. Bom, temos aqui duas pessoas que não nos podem ver. Um tato de costas. Estúpido! O cartel de Moreno é o maior do que está no hemisfério. Você não tenta te culpar esses tipos de pessoas. Eu gostaria de te conhecerem um pouco antes, amigo. Eu poderia usar isso há seis meses atrás, sabe? De qualquer forma, estamos quase lá. Então, vamos colocar a nossa game face. O gajo vai-me pôr dentro da sala onde o outro gajo está que eu tenho que matar. Oi. Eu... Oi. Então, nós finalmente nos encontramos. Você não parece muito como eu esperava. Eu sou Mark Faber. Mr. Faber! O que um prazer em conhecê-lo aqui. Eu sou Dave Reddy, especial aquisição de gatekeeper, trabalhando com você nesse trabalho. Eu vou te mostrar o meu grande livro, mas eu tenho certeza que você já ouviu sobre mim. Será que eu posso sentar? Não sei o que eu tenho. Oh! Uh... Olá. Eu sei. Antes de começarmos, eu só queria te dizer que eu já escrevi sobre o seu fio. Oh, cara! Muito impressionante! É tudo sobre gostar do que você faz. Não poderia concordar mais, meu amigo. Eu prestei uma previsão extensiva para ajudar a se manter a minha casa. Eu, uh... Eu sinceramente amo o seu trabalho com esses caras de Kronstadt. Muito legal, senhor. Eu acho que isso vai te dar uma boa. Bom. Vamos continuar. Ei, não é um problema, Mark. Não é um problema em todo lugar. Como é que a gente vai conseguir mandar mais abaixo aqui? Vamos pegar um sítio e pegar esse show na rua. Ok, então a consulta é com um homem chamado Pavel Sukhov. Um relativo do seu ex-parno parceiro. E por... Por os últimos seis meses, Sukhov está misturando rumores malíciais sobre o meu bom amigo Bob Knox. Eu fiz algumas pesquisas e, resulta que ele está publicando um livro sobre o segredo começo do processo de Kronstadt. Eu não tenho um esforço muito ridículo. Mas os rumores estão colocando um descanso no crescimento de nossa economia. Como é que eu vou eliminar um gajo que está numa sala com mais uma teca deles, irmão? E a cena é que eu não o passo a perder, não é? Se fizer isto, é capaz de dar brasa, não é? Eu podia subir para o atelhado, mas vai dar brasa também. Oh shit, ele vazou! Oh shit, ele vazou, ele vazou, ele vazou! Oh, merda! Como é que eu vou fazer esta merda, Zé? Havia uma entrada pelo elevador no estrope, não sei onde, lembra-nos disso? Eu sou o que eu sou hoje, eu falo com você mais tarde. Desculpe, senhor, não vou passar por aqui. Pois... Eu não vou poder passar a minha parte das portas. Será que eu vou poder entrar aqui, não? Você deve ser Mark Faber. Eu gostaria que eu pudesse dizer que eu sabia tudo sobre você, mas Dave está sendo... Eu não posso ter que me matar agora do outro lado, não dava. Você trabalha em desenvolvimento de armas também, ou no prático. Não posso, não posso sair. Pai, eu podia tentar ir ao outro lado, podia, mas será que ele vai estar aqui tempo suficiente para ir ao outro lado? Eu acho que ele vai estar aqui. Eu estou nervoso. O gajo vazou? Acho que já temos barraca, não é? Já nasci naquela que ele está, para vos ser sinceros. Já nasci naquela que ele está. Ah, está ali, ok. Estou nervoso para caraças, Osés. Bom, já estou infiltrado no meio deles, a partir daí vamos ver o que é que vai dar para fazer, não é? Eu acho que não vou conseguir isso. Eu acho que não vou conseguir isso. O que é que eu faço com o braço de Android? Eu tenho armas aqui meu, tenho tudo, mas como é que eu dou a volta a isto? Quer dizer... Bom, vou mandar este gajo abaixo também, que é que hajam. Vou mandar este gajo abaixo também, começar a acumular corpos, não há muito a fazer, é começar a acumular corpos, se eu precisar depois deste fato eu logo já sei que tenho aqui um fato para vir buscar. O que é que eu faço com o braço de Android? Não há nada disto. Calma. Ok. Isto é? Chave do armário de metal. Para que serve a chave do armário de metal? Ele já vazou? Não, ele está aqui ainda, ok. Vamos tentar eliminar este gajo aqui, chamá-lo. Tentar eliminar este gajo aqui, pode ser que dê, deixa-me ver, com a moeda. Menos um, vamos eliminar todos os que estão aqui nesta sala. Se eu conseguir fazer isto antes o gajo pirar, não está mal. Bora. Ok. Menos dois. Ok. E aqui? Ok. Tá. Ok. Já não faltam tantos. Já não faltam assim tantos, não é, minguinho? Nós buscamos, então ... Espere-te o paino para fazer isto? Nós podemos fazer isto. É verdade. Então nós de volta, depois, eu vou adicionar portanto a forma de usar costura-lhe. E a forma que a mistura ... O tonador de bomba ... Coincida ... Se você pudesse adicionar um adhesivo ou mesmo um magnetismo no fundo, as coisas mudanças seriam dramáticamente. Depois de tudo, era originalmente designed para reduzir o color de flames e smoke para o drag racing. Que bom! Isso é muito útil, verdade. Tenho que dizer, Sr. Yu, eu gosto do que eu estou dizendo aqui. Obrigado, Sr. Feba! Rápido, rápido! Eu? Não, eu. Mano, eu estaria com cuidado se eu fosse você. Você está de volta em Snap, apenas assim. Eu vou voltar para o primeiro lugar, Sr. Feba! Precisa ter o trabalho feito bem e fácil. Já deu esse estrelho, Rick. É muita gente. Será que vamos conseguir? Será? O que? O que? O que? Não dá, Zé! Calma! Ainda não está nada perdido. Calma, não está nada perdido. Não está nada perdido ainda. Devias ter tido mais calma a fazer aquilo. Como é que vais agora dar a volta a isto? Aqui é a saída. Não consegues sair aqui. Eu consegues, consegues. Calma. Bora. Não corre mais, Zé. Eu acho que já não vai dar. Eu acho que já não vai dar. Ai, estivemos tão perto de eliminar, meu. Fomos descobertos mesmo ao fim, Zé. É uma menina. Não dá. Eu posso voltar aqui para este poço do elevador. Ok. Deixa-me apanhar a chave. Guardar a chave. Ligar. E ela vai apanhar um choque, certo? Não. Calma. Vamos pô-la a dormir. Porque vamos usar o poço. Bom, não está nada perdido, Zé. Ok? Não está nada perdido. Pois é, pois é, pois é difícil, Zé. Tivemos quase, meu. Tivemos a um pintalho, meu. Olha aí, isto é para lá. É para a garagem, ok? Não está nada perdido. Para. Isto é para a garagem. Eu vou ter que tentar subir por aqui que dá. É, vou subir por aqui, ok? Vou precisar de ir buscar, é... Vou precisar de ir buscar, é... Como é que se diz? Outro fato. Este fato já está reconhecido. Este fato já não dá. Entretanto, tínhamos o quê? Tínhamos um lockpick ali, ok? Vamos buscar aquele lockpick ali que eu tinha deixado. Se não me engano é aqui. Foi nesta ou foi na vermelha? Já nem sei. Ah, mas preciso do pé de cabra. Ou deixava para abrir... Macacos! O único problema, sabem o que é que me lixa? É que eu não sei em que parte é que ele... É aqui. Aqui é que está. Lockpick. Pegar maleta militar. Pegar nisto. Meleta militar, deixa estar. Bora. Isso. Fecha. E agora? Vamos buscar este gajo que está aqui dentro de a dormir. Vamos fechar aqui a porta. Como é que eu apanho este gajo? Como é que eu apanho este gajo? Como é que eu apanho este gajo, Vocês? Mas este cá está a dormir O que não nos falta é cartões Vamos levá-lo ali para outra sala E esperar que outro gajo não tenha acordado entretanto Acho que não, bora Não vais acordar agora, vais? Nice, está feito Não está fácil Não está fácil, bom Este gajo conhece, mas como eu vou já dar o getfuck out aqui Entretanto, vou só destruir isto aqui Que é as provas em como eu fui filmado Está feito Gravação iluminada Ok Aqui não há nada Vamos só levar aqui este pé de cabra Não vai a gente precisar, não é? Agora Isto é aqui, alarme de incêndio Agora, siga Vamos deixar este gajo a dormir Não precisamos dele para nada Deixarmos o outro ali De onde siga Bora Entretanto Vamos ter que ir Para o elevador Que era onde? É aqui, certo? Bora Zez, o plano ainda está em cima O grande problema é tentar perceber onde é que está o outro Que eu agora não sei onde é que está o outro Eu não me sei onde é que está o outro Nem vocês sabem Bora Zez, está brutal Mas é muito difícil Muito difícil Ora Ora, se consegues sair não Ora, está É isso A partir de aqui ninguém me conhece Ok Está boa E precisamos de ir mais para cima Não chega a vir só até aqui Zez Não chega a vir só até aqui Qual é que eu tenho para aqui cartões destas portas todas, não é? Acho que dá para subir mais, ou não? Será? Podemos tentar, não é? Ora Será que dá? Dar, dá Mas tipo Não tem sido, tem Tem lá em cima, nice Acho que é o último piso onde ele está Acho eu, Zez Vai My God Tu és o maior Tivemos Faltou-te um pouco para o matar, Zez Ui Ui Está de costas, certo? Tá Ai, estou na área onde eu podia dar um tiro de sniper ao gajo Só que não tenho um tiro de sniper, claro Como é lá Posso deixá-lo aqui, não tem problema Ok Mesmo assim sou conhecido por uma teca deles O volto é o mesmo fato, não é? Onde é que será que o gajo está, meu? Está ali, será? Passa a ideia onde é que ele está Por que não é que eu sou reconhecido com este fato? Eles agora já me reconhecem com este fato Esse é que é o grande problema Como é que eu vou fazer esta merda, Zez? Como é que eu vou fazer isto, amigos? Como é que eu vou fazer esta situation, hum? Aqui foi para onde eu fugi à bocado, acho eu Eles conhecem-me todos na mesma, mano What the fuck Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Oh shit, oh shit Calma 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 A classes já, tipo, já estão sem vícios por toda a gente Tendo é certo que ele está, meu Eu só o queria matar, meu Acho que é esse que vai aqui, será? A rede de tecnologia, em breve, é um completo avião. Acho que é o que eu tenho. Não se mova! Não se mova! Você não vai ficar rindo quando eu voltar ao carro. Vamos! Não sei onde é que é para ir, velho. Vamos! Ainda não me viu, Zé Ainda não me viu Eu acho que vou eliminar os guardas todos Eu vou eliminar os guardas todos Será? Zé, eu vou eliminar os guardas todos Vou eliminar os guardas todos do prédio e só depois é que elimino o gajo E depois sais daqui do helicóptero, é rico Ai, onde é que o gajo está? O problema é que ele não aparece, Zé É isso que me está a deixar puto Ai, eu estou a ser descoberto por eles todos Eu sou muito esforçado deste gajo É a mesma treta, não é? Aqui são 1, 2, 3, 4, 5 gajos Sou muito esforçado deste gajo, são quantos gajos? É mais gajos ainda, vai mais eco de foto Holy shit, Zé Eu só queria era conseguir acabar com isto E o problema é que eu não sei onde é que está o gajo que eu tenho que eliminar A treta toda é essa Não é aquele, não É que eu estou em situ que eu nem sabia que era possível chegar Ai, está tudo em alerta, meu Está tudo em alerta vermelho Ele se calhar já nem aqui está E aí, Lili? Acho que é Lili, não é? É ele, não é? Não é ele aqui É ele aqui, não é? É ele aqui, não é? Ou não? Será? Alvo acidental, merda Calma, calma, não respira Respira Eu já matei toda a gente, Zé Não há mais ninguém para matar Zé, Zé, é a primeira vez que eu estou a fazer o alvo deste Isto eu vou me entregar Eu vou chegar aqui a um ponto que vou me entregar Não há mais nada a fazer É que não há mais nada a fazer, meu Não há mais nada, Zé Tipo Já apanhei as provas todas que havia a apanhar Eu pensava mesmo que era aquilo, meu Mais um cartão, bora Foto de Robert Knox Lugar a revista da Sierra Knox Artigo da Flórida Pegas em tudo Agora, deixa eu ver aqui Isto é o quê? Pumba, tesoura Ora Este aqui Carpete Ora Vamos guardar mais um Coisa, está com o fato igual ao meu, Rico Guarda bem o que eu já disse Que é, que é, que é, Zé Bora, vamos continuar a eliminar Não tem problemas, Zé A gente só sai daqui quando for apanhado Ainda não fomos Tá, Zé Deixava da bode espalhados Mas Isso é só um problema Um pormenor, né Ora Baixa a chave inglesa Siga Zé, onde é que o gajo está? Alguém me consegue explicar? Por favor, meu Onde é que ele está? Aqui não está E é que eu já não sei Eu vou começar a eliminar É os gajos mais importantes Aqueles que me conhecem, né Eu tenho quantas armas, meu? Vou começar a desbarcar armas, né Deixa-me lá ir aí a um caixote Onde é que havia um caixote? Acho que era ali, Zé Era na casa do banho do outro Meu Deus, Zé Mas eu vou limpar o seu caixote Eu não sei onde é que ele está Ocultar item Deixa-me ver Ocultar Resgatar não Ah, só cabe um em cada cena, é? Aqui Ah, só cabe um em cada cena Até não ter problemas, Zé Olhem aqui Soltar Guardou, 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 guardou Partir daqui é preciso tudo, bora Estes gajos do fato vermelho É os do fato vermelho Bora, bora, bora Pira, tantos que ele te veja Bom, bora Vamos começar a eliminá-los Um a um Limpa-los todos A gente tem que descobrir Onde é que está a cena, né Bora Eu acho que estou no piso de baixo Aqui está um de costas Aqui está bacana Este aqui não me pode ver É? Bora Temos ali outro à frente para iluminar Que é já a seguir Vai ficar a servir de car pé E vou trazê-lo para aqui para dentro, né Storage Para storage Está feito Bem Bem Como assim Nem viu nada, certo? Posso pegar nele ou não? Acho que agora é que já tinta lastro Agora é que foi, Rick Agora é que tu já tinta lastro Agora é que tu já tinta lastro Agora não tens de escapatória Calma Ia apanhar o gajo Que ele ia ficando Calma Calma Não ouviu Merda E aí a rita estão entalado mas estão entalados é fosse me graças E aí o meu amigo tá lá não tá ficando agora vamos ter que ir para o piso baixo que o piso baixo ele tá a ser e agora Ok no piso baixo é que tá a ser é este aqui não não é este eu não sou naquele target merda que eu não sou naquele tasas Será que ele tá aqui ainda E aí é mentira que ele não tá aqui bacana Zé E aí é que eu vou fazer isso vou ter que atrair a atenção de alguém O que é que eu vou tirar dali aquele gajo meu Ah eu dava um tiro daqui mano dava um tiro pirava-me pela porta a correr E aí E aí E aí E aí a a a a a Eu acho que o gajo conhece. Como assim, velho? Porra, meu irmão. Mas o gajo não tem nada em cima da cabeça. Corpo encontrado. Caraças, mano. Ok, mais um. Ok. Ele está sozinho, não? Está. Ele está sozinho. Calma. Fechou. Como é que a gente vai fazer isto, és? O peito eliminado. Espero que esteja a última vez que temos de lidar com este tipo de fonte. Zé, já sei que foi bem atrapalhado, mas foi a minha maneira, falta-nos sair daqui agora, bora, e vamos seguir com o fato de não é detectado quase por ninguém, bom, temos aqui uma saída para cima, temos uma saída em baixo, temos uma saída ali, qual é a mais perda, cento e tal metros, 64 metros no piso superior, bora, ok, bora, na boa Zé, na boa, na boa, na boa, sou muito agente, f***s 90 f***ing 2, como é que a gente vai sair daqui, não te rias, rio, aí vais sair daqui de helicóptero, é mentira, é mentira que tu vais sair daqui de helicóptero, é mentira Zé, mentira, é mentira que tu vais sair daqui de helicóptero, ainda dá para mudar de fato, só para não aparecer lá como coisa, não é, não, não, deixa tá, fica com este fato, tá bom, se tu és mesmo, esquece tudo o que tu viste, tu és tudo o que tu viste, e consegui a minha primeira visão, my god, fora e fora, não vou cortar nada, vocês vão ver tudo o que eu suei para chegar até aqui, my god, conseguiste, vocês, mas foi duro, vocês viram que foi duro, ilumine este, ilumine este, ilumine este, ilumine este, ilumine este, temos de serem rápidos, a partir do momento que eles comunicam, vocês estão entalados, de uma ou duas vezes comunicou, my god, my god, Zé, é muito, mas muito bom, ai, eu estou mesmo contente, Zé, área, área descoberta, 800 e tal XP, novo disfarto, blá 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 blá, eliminação, tiro na cabeça, alvo iluminado de sangue, assassinato por assinante, e não matámos um gajo sem querer, que eu pensava que era o gajo, Zé, não foi tão bom, não foi tão bom, tão bom, tão bom, my god, visual o que, visual Flórida com luvas, tem pinta assim, my god, conseguimos matar o nosso alvo, Zé, uuuh, não foi fácil, não foi fácil, dei voltas e voltas e voltas e voltas, fui apanhado, consegui fugir, consegui mudar de fato, a cena é que temos de ser rápidos, se não formos rápidos, isto não é um jogo de entrarmos aos tiros, eles estão a disparar para vocês, vocês viram que eu valio uma vez, que ainda levei um ou dois tiros de raspão, se eu me vir para trás, para matar os gajos, Zé, estou entalado completamente, a ideia deste jogo é, vocês entrarem em stealth, mudarem de fato, procurarem cover, esconderem-se, e vocês virem que eu estive quase a ser apanhado ali uma série de vezes, bom, Zezocos, desse lado, likes são maravilhosos, obrigado a todos pelo magnífico apoio, link na descrição para acompanhar o resto, pá, e vamos continuar a nossa história, para o próximo episódio, Ricardo, vamos até, acho que até à Índia, vamos caçar um fantasma para a Índia, ok, com vocês é Henrique Fazeres, até à próxima e fui, obrigado! Legenda Adriana Zanotto